E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos pra mais um Drops TCG. Hoje eu vou começar falando sobre Toxicroak e Seviper, mais um aí da Burning Shadows, né, só e lua 13 e tudo mais. Eu vou chamar de só e lua 13 que em algum momento aqui a gente vai falar sobre Burning Shadows mesmo. O Toxicroak, ele é psíquio, 110 de vida, estágio 1. Com energia psíquio, mim colora, ele dá o Poison Jab. É um golpe clássico dele também, né, pra 30 de dano o Pokémon ativo do oponente tá com... Envenenado. Beleza, ok. Dois, dois psíquios e um incolor, Poison Highs, 40 de 80 de dano e se tiver envenenado causa mais 80 de dano. Vamos lá, hein. É um atacante não GX, que com 3 energias consegue colocar 160 de dano na mesa. Lembrando que esse 160, ele obviamente é no mínimo 180, porque o cara já tá envenenado, então ele já passou tomando 10, vai tomar 160 e no Between Turns de novo ele toma mais 10. É uma coisa a ser considerada, hein. Eu acho uma carta interessante. Não sei, não me vem nenhuma ideia agora, mas vocês deckbuilders aí podem colocar isso nos comentários. Temos a Seviper, essa é básica, 100 de vida do tipo psíquio, a habilidade Poison Up. Enquanto esse Pokémon estiver em jogo, coloca um marcador adicional e os Pokémons envenenados entre os turnos. Alô, Brasil! Aí pronto, né. Uma comba com a outra, né. Não precisa se falar nada, né. Tipo, todo mundo agora o Poison, passa a dar 20 e a Seviper tá aí, hein. Saudades ver Bank City, hein. Tá voltando, hein, galera. Tá voltando. Prepara. Uma energia psíquica e duas incolores, ela dá o Poison Fang, 30 de dano e agora o Pokémon ativo do seu oponente está paralisado. E ela bate com duas energias, né. Teoricamente, porque aceita uma psíquica e uma energia incolor dupla. Bom, temos o Hitmore também, Pokémon básico de fogo, 110 de vida. Ele conduz energias incolores, dá o Water Sleaf, joga duas moedas aí. Pra cada cara você pega na sua pilha de descarte uma carta e coloca na mão. É básico, é uma seita dupla. Ele consegue pegar essas coisas do seu cemitério ali e colocar na mão. É uma coisa levemente interessante, entendeu. O problema é que depende da cara a coroa. Mas como são duas, a gente pode levar em consideração que você vai acertar pelo menos uma. Mas sempre vai ter aquele momento chave que você precisava de uma carta só específica e vai dar duas coroas. Então eu não sei o que achar de uma carta como essa, sabe, normalmente. Uma energia de fogo, duas incolores, seita em flame pra 60 de dano. E o Pokémon ativo do seu oponente está queimado. Lembrando que queimado dá o dano direto, hein. Independente, vai tomar 20 e depois tem que jogar a cara ou coroa. Temos mais uma carta do Beware. Por que eles não cansam do Beware? Porque o Beware é um urso rosa, entendeu. E ele é um urso da equipe Rocket, então, tipo, vende pra caramba lá no Japão. E eles vão ficar socando o Beware até o fim, entendeu. Vão pôr o Beware em tudo que puder. GX, Rainbow, X, Level X, Prime, Legend. Tudo vai ter Beware. Pode ficar tranquilo. Com duas energias incolores, ele dá o mix-up e joga uma moeda pra que esteja caro. Você pega três cartas. Descarta três cartas da mão do seu oponente. É ruim. É um ataque. O da Sol e Lua 2 é muito melhor pra quem entra comprando três cartas. Na minha opinião, né. Mas beleza. Três energias incolores pra Tantrum. 120 dano. E esse Pokémon agora está confuso. Para. Nossa. Esse é muito ruim, viu, galera. Ignorem o Beware, tá. Ignorem. Carta horrorosa. Agora a gente vai falar sobre o Necrozma GX. Uma carta que veio junto com o spoiler do Ho-Oh aí. A gente já falou sobre o Ho-Oh, mas ainda não falamos aqui no canal do Necrozma. Necrozma que é aquele pseudo-lendário junto com o Solgaliu e junto com a Lunala. Ele também é meio que fodão, mas não foi lançado meio que oficialmente. A gente vai ter o filme dele, né, e tudo mais, blá, blá, blá. Mas ele é meio cansado, assim, de capturar no jogo. É meio difícil. Ele é meio sumido, né. Ninguém trabalha muito com ele, não. Mas ele é um lendário, entendeu? De Sol e Lua. A habilidade dele, End of Light. Tá aí, né. Ele é um Prisma, viu, gente. Ele vai ter sempre alguma coisa aí trabalhando com Prisma. Vai lá. Fim da Luz, hein. End of Light previne todo o dano dado a esse Pokémon. De Pokémon incolor. Do seu e do seu oponente. Caramba! Ele não toma dano de Pokémon incolor. Que legal, velho. Tipo, ele só toma dano... Velho, branco, né. Branco vai passar por ele. Ele precisa refletir alguma coisa. Se não tem um tipo em si, se for uma coisa incolor, ele não toma dano. Bacana a sua habilidade, né, Krozma? Já começa interessante. Ele é psíquico, tá? Com 180 de vida. Três energias incolores. Prism Burst. Beleza. Ele vai dar o Kamehameha Prisma aí. 10 de dano mais. E descarta todas as energias psíquicas ligadas a esse Pokémon. Esse ataque causa 60 a mais pra cada energia descartada por esse meio. Vamos supor que ele tá num deck full psíquico, tá? Então se a gente tiver com três energias psíquicas, ele vai causar 180 de dano. Já começa com mais 10. Então, 190 de dano. Se você tiver uma forma fácil de acelerar a energia, tudo bem. Se você tiver só uma energia psíquica, você só descarta as energias psíquicas, tá? Se você tiver energia incolor dupla, energia de qualquer outro tipo, ele tá batendo e não tá descartando. Porém, tá causando 10 de dano. Então, não sei até quanto isso aí é interessante. O GX dele é o Black Ray, o raio negro aí, ó. Esse ataque causa 100 de dano pra cada um dos Pokémons X e GX do seu oponente. Esse ataque não é afetado por fraqueza existência, como sempre, né? Mas ele causa 100 de dano em área. Não é um dano muito alto. Geralmente, não será o suficiente pra não cautear nenhum X, nenhum GX. Então, eu acho, até esse momento, onde eu não tive ainda a espada da... Né? A visão aí da espada justiceira. Não vi essa luz aí, além do alcance, tá? Não vi muita coisa do Necrozma, não. Se vocês viram aí alguma coisa que eu deixei passar aí, coloquem nos comentários. Fraqueza psíquica, né? E dois de custo de recuo. Bom, outra coisa é que eles vão fazer o tal do Battle Orders Teens. Eles nunca tinham feito isso, então eles vão trazer de novo uma tríade de latas pra nós com cartas que estão no formato fazendo alguma coisa legal. Quais são as cartas do nosso querido e amado Darkrai? Parabéns, Pokémon Company. E você que trabalha na Pokémon Company e que gosta da Darkrai, coraçãozinho pra você, cara. Eu gosto muito de você. Continua assim. E teremos também o Sr. Haikwaza e o Mewtwo. E já mostra ali na frente que é o Mewtwo vermelho, né? O que dá o bom. O bom. O que dá Demandshend. Então a gente tem as três latinhas aí com esses reprints de Pokémon X que vão ficar no formato, menos o Haikwaza, né? O Haikwaza não fica no formato, mas os outros dois ficam. Então é interessante dar uma popularizada de leve neles aí. Bom, nós temos um Gyarados aqui também da Sol e Lua 3. O Gyarados dessa vez não é tão legal quanto o outro, assim, eu acho, mas ele merece a nossa atenção. 150 de vida do tipo água, com duas energias incolores, ele dá o Blast Apart, causa 50 de dano vezes a quantidade de Magikarpas na sua pele de descarte. O máximo de dano pra isso é 150, né? Não tem como. Mas uma double, 150. É um pouco mais fácil do que um rolê de podano ali, eu acho, talvez, hein? Talvez descartar as Magikarpas seja um pouco mais tranquilo com bola de mergulho, né? Ultra Ball, tem muita coisa legal pra se descartar aí no formato atualmente. Depois com duas energias de água e continua as duas energias incolores, ele dá o Splash Burn pra 160 de dano e esse ataque causa 30 de dano pra cada um dos pokémons no seu banco. Causa dano em você mesmo, ele dá um Splash Burn e dá a louca lá no Gyarados, lá no meio da piscina e ele roda todo mundo e bate nos seus próprios pokémons aí no banco com 30 de dano. Fraqueza elétrica, obviamente, vezes 2, mas deveria ser vezes 4, com 4 de custo de recuo. Depois que vai pra frente isso aí não recua nunca mais, né, vulgo. O outro tinha Instant Rate, podia colocar 2 itens. O outro é infinitamente superior, né? Paciência. Temos aqui o nosso querido amado Darkrai, o melhor pokémon, né? A gente sabe que o Darkrai é o melhor de todos esses 800 pokémons aí. Noturno, básico, 120 vida. Com uma energia noturna e uma incolora, ele dá o Hypnowave e causa 30 de dano. O pokémon ativo do seu pokémon está dormindo. O Darkrai só faz isso, né? É o rolê dele. O rolê dele é botar os outros pra dormir, botar os outros pra ter pesadelo e comer o pesadelo dos outros e ser mal. É isso aí, por isso que eu gosto do Darkrai. Uma energia noturna e duas incolores, ele dá o Darkrai, né? Padrão também. Esse Darkrai dele com aquele Hadouken dele é o padrão. 80 de dano. Se o seu pokémon, se o seu oponente já usou um ataque GX, dá mais 80 de dano. É uma energia noturna ou duas incolores e ser pet. Qualquer deck noturno tem que usar isso. Qualquer pessoa em sã consciência, deck noturno geralmente vai com energia incolored. Tem que ter um negócio desse, velho. O cara vai usar o GX em alguma hora, porque todo mundo tem GX. Usou o GX, cara, eu tenho um pokémon básico, com 120 de vida, aceita cinto de luta furiosa e ele vai causar 170 de dano por duas energias de boa. No próximo turno, se ninguém matou ele, ele pode usar 170 de dano de boa. É um monstro esse Darkrai, entendeu? Um monstro. Bom demais. Cara, eu tô muito feliz com o cara da Pokémon Company, sério. Esse cara que gosta é muito legal. Bom, eu não falei disso até agora aqui no Drops TCG, mas teve uma mudança nos pontos. Eu vi nos comentários de vocês, mas basicamente é. A Pokémon Company recobrou a sua lucidez e falou, caramba, vamos fazer um Mundial. Onde acontece a BlizzCon. Acontecia a BlizzCon todo ano, o rolê lá dos Warcrafteiros lá, dos Blizzard lá, dos Diabos. Estranho, que estranho. Aí vai lá, um lugar grandão, lá no centro de convenções de Anaheim. Caramba, o lugar cabe 5 mil pessoas. Mas a gente tem 70 pessoas classificadas para o Mundial. Por quê? Porque os caras é ruim? Não, porque os ProPlayer estão suando e não estão conseguindo jogar o Mundial. Eles não estão conseguindo vaga. Aí a dona Pokémon Company viu que estava sendo dura demais. Então o que eles fizeram? Vamos mudar o nosso termo? Não, vai continuar. Tantos pontos que é alto, porém a gente volta atrás e aumenta os pontos, então, dos torneios durante a temporada. Basicamente foi isso que eles precisaram fazer para aumentar a quantidade de jogadores que teriam vaga para o Mundial. E agora eles vão fazer um torneio aí para mais de 100 pessoas. Porque antes estava bem difícil chegar o número de 100 jogadores aí, viu? Por categoria no Mundial. Agora eu acho que vai ser um pouquinho maior. Tomara que eles precisem de mais steps. E quem saiba, né? Hoje, esse ano, eu não estou muito animado não. Mas tomara que eu consiga ir para o Mundial aí. Se puder, vai ser bom demais. Pelo menos fazer uma puta cobertura para vocês lá. Melhor do que todas as outras que eu já fiz. Super Scoop Up também retorna na Sol e Lua 3, aquele itemzinho. Eu gosto muito de Super Scoop Up. Joga moedas da cara, você volta o Pokémon com tudo ligado a ele para a sua mão. Não tem que descartar, não tem que fazer nada, tudo mais. Tem o lance da moeda, mas o efeito é muito roubado, né? Você poder voltar com tudo para a mão. É bem roubado, então é aceitável. E é legal ter isso no formato. Eu mesmo tenho um Super Scoop Up antigão da HeartGold Soul Silver. Bonitona a promo. Já vou poder usar de novo no deck aí, se precisar. Temos a Tapulele Pinbox também anunciada. O que é essa Tapulele Pinbox? Você sabe essa que acabou de sair aí, que a Copagui lançou para a gente? Do... qual é o nome daquele Pokémon, cara? Qual é o nome do Pokémon? Zygarde. Do Zygarde. Esse negócio aí mesmo, que vem com o pingente do Zygarde e a promo do Zygarde. Mesma coisa. Só que vai ser do Tapulele com o pingente do Tapulele. E é uma Tapulele diferente. Pô, Tioção, vai ser da habilidade ali, a GX Promo para nós? Não, obviamente não. Porque o Mão já falou que isso nem vai lançar em lata. Só na coleção mesmo, para valorizar, né? Para ajudar a vender a coleção. Tapulele do Tipo Psico, 110 de vida, Pokémon básico. Com uma Energia Psica, ele dá o Psycho Wave, 20 dano vezes. Esse ataque causa 20 dano vezes o número de energia ligada ao Pokémon ativo do seu oponente. Bom, é uma Energia Psica só, hein? Não liga a quantidade de energia nela, mas bate de acordo com as energias ligadas ao Pokémon do seu oponente. É simpático, hein? É um bom dano. É uma Energia Psica, o Minkolor, ela dá o Magical Swap. Então, você rearranja ali os danos em todos os Pokémons do seu oponente da maneira que você quiser. Pode ser que seja interessante também, hein? Acho interessante esse rolê aí. Bom, agora eu vou mostrar para vocês pela primeira vez aqui no canal a logo da Soylua 3, né? Que é a Burning Shadows. Muito feliz, ou seja, tem um monte de Pokémon de fogo e um monte de Pokémon noturnos, bichos maus, Darkrai. Ou seja, parabéns. Tem tudo para ser uma coleção legal. E a gente tem ali na arte da Elite Trainer Box o Necrozma, então, que vai estar estrelando aí. Provavelmente não teremos o Sleeve do Necrozma. A gente já vê ali também o esboço ali do Mini Fichário do Necrozma. Tudo isso daí dia 4 de agosto está chegando para nós, viu? Temos aqui também o Wish Battle da Soylua 2 Expansão, que eu acho que para nós vai chegar como Soylua 3, tá? É uma Tool e o Pokémon que tiver com essa carta ligada, se o Pokémon ativo seu for nocauteado por dano de ataque do seu oponente, você pega 3 energias básicas ligadas a esse Pokémon e move elas para um dos seus Pokémons, tá? Então o que vai acontecer? É o Battle Pass, né? Que a gente está acostumado ali no videogame. Simplesmente ele vai passar algumas coisas que tira o seu Pokémon ativo. No caso, 3 energias. Mas tem que ser nocauteado por ataque. E só pode ser a energia básica. Você passa 3 e não pode dividir. Vai passar para 1 Pokémon. É forte, viu, isso aí. Vai ver jogo, viu? Pode esperar vai ver jogo, sim, certeza. Machamp GX Lutador, 250 de vida. Estágio 2, evoluído Machoke. 2 energias de luta Cross Cut para 60 de dano mais. O Pokémon ativo do seu oponente, se for um Pokémon evoluído, causa mais 60 de dano. 60 para básico, 120 se for uma evolução. 3 energias de luta para Earth Breaker, 130 de dano e descarta qualquer estágio que esteja em jogo. Bom, se não tiver estágio, ele continua causando 130 de dano. Bem sólido, 250 de vida. Aceita Strong Energy. Então, dependendo da quantidade de energia intensa que tiver nele aí, você vai aumentando 20 de dano. Vai só causando mais. E o GX dele também é meio barato. 3 energias só. Mas com o Punch GX para 180 de dano, esse ataque não é afetado por resistência. Ele ainda serve, então, para você dar dano naqueles bichinhos que voam. A fraqueza dele, como sempre, é psíquico x2 e ele tem 3 de custo de recuo. Um pouquinho gordinho. Bom, na coleção Best of XY, cara, isso daí é uma coisa que eu não tinha falado aqui no canal e eu queria muito fazer um Drops TCG. Tio Sam, mas isso é muito velho. Eu sei que é velho, mas é uma coisa que eu nunca falei aqui. A coleção que vai sair, saiu no Japão lá e ela tem algumas artes exclusivas. Isso quer dizer que simboliza um reprint, Tio Sam? Já que saiu numa coleção mais recente, poderemos usar? Não. É apenas arte alternada, tá bom? Você simplesmente pode jogar com uma arte mais bonita. Onde a primeira carta foi lançada vale, essa outra com arte alternada vai valer também. Para eles, lá, é assim que chegou o Mega Kamenopt. Esse Joltun, que chegou agora na Mega Evolution Box para nós aqui no ocidente, também está lá neles. Mega Manectric também. Eles fizeram o Regirock Full Art, aquele com habilidade, que aumenta 10 de dano nos pokémons lutadores e tal. O Mega Lucario novo. Temos ali o Zygarde X, que também vem na Mega Evolution Box. O Mega Sharpe do Full Art. Age Slash Full Art, que é aquela que não toma dano de quem tem energia especial, hein? Hum, se eu jogar uma bola no formato atual. E vamos às cartas que são mais interessantes do reprint dessa coleção. Cara, o seu N Full Art pode valer muita coisa, mas, velho, esse N Full Art novo é muito bonito, cara. Olha só ele estendendo a mãozinha para você. Cara, o N é muito foda. Olha esse boné do N. O N é o cara mais legal, velho, que tem nessa história do pokémon aí, viu? Fácil, viu? Top 5 ele está fácil. Top 3 o N. É um dos 3 caras mais legais que tem no pokémon. A gente tem também o Maníaco de Feitiço, que também está com a Maníaca de Feitiço, né? Porque é uma menina na arte da carta. Também com a sua versão Full Art. Temos o Ferreiro, que ganhou a versão Full Art. Então, voltou o Ferreiro? Não. Só onde vale o Ferreiro, tá? Que está valendo esse Ferreiro Full Art. Mas está muito bonita a arte da carta, velho. A Karen. Cara, a Delinquente Full Art está sensacional, velho. Isso podia muito vir para o ocidente o mais rápido possível. A Shauna, que não é uma das cartas favoritas aí de todo mundo, mas... Ela finalmente ganha a sua versão Full Art. Muito linda a Shauna Full Art também, ficou... Essas versões... Eu tenho que colecionar Full Art mesmo, velho. Eu coleciono Full Art, que é bonita demais essas cartas. Agora a gente tem o Team Flare Grant Full Art. Tá aí, meio antigo e tudo mais também, da Flash Fire, né? Que era o Team Flare Grant e começou, né? Junto com o Ferreiro também. Algumas cartas meio antigas, mas muito merecidas essas Full Art delas. E uma coisa que deu um bafafá. Temos aí as secretas dessa coleção, que é o Ivelto X. O Ivelto X, nessa carta, ele vem junto com os Ernias no fundo ali. Mas não tem motivo nenhum. A carta é noturna, tem os mesmos ataques do Ivelto X. Faz o mesmo rolê, o Ice Cyclone, o Evil Ball. E tem ali os Ernias no Ivelto. A arte da carta é muito bonita, isso a gente tem que concordar. Mas a carta que causou Fuzue é essa daí, a secreta do Shaimin. Uma nova arte do Shaimin Expo Art. No qual no fundo tem um Mega Raikwaza ali, fazendo o que ele quiser ali. Tá ali junto e tudo mais. É o Shaimin do Setup, sim. Com a habilidade que entra e compra até terceiros. Porém, não simboliza um reprint. Tá bom, galera? Não simboliza um reprint. Tá aí, os japoneses podem usar, vão poder ir com isso aí pro Mundial. Provavelmente os japoneses aí são tudo ricos. Eles sempre tem as melhores cartas, as melhores artes. Eles vão tudo com esse Shaimin dourado aí, agora com a bordinha dourada. Que vale mais, teoricamente, do que o Shaimin Full Art. Pra encerrar esse vídeo, eu vou com um Gol e Só Pode, Vulga Barata, né? De Soilua 3. Ele é do tipo Grama 210, foi um dos últimos spoilers aí que a gente teve de Burning Shadows. Primeiro ataque dele, uma energia de Grama First Impressions. Causa 30 de dano mais. E esse ataque causa 30 de dano a mais, caso esse Pokémon tenha virado seu Pokémon ativo esse turno. Ou seja, ele já chega, já tem aquela primeira impressão da batalha ali. E pá, 120 de dano por uma energia. É simpático, hein? Esse trem talvez veja o jogo. E aí estágio 1, né, cara? É mais fácil de fazer e tudo mais. Uma energia de Grama e duas incolores, ele dá o Armor Press, causa 100 de dano. E durante o próximo turno do seu oponente, ele toma 20 a menos de dano. É bem ok. Parece mais fácil causar dano com o primeiro ataque, fazer um combo de recuo aí, do que com esse segundo ataque aí. E o GX dele é o Cut Cross, também pra uma energia de Grama e duas incolores. Causa 150 de dano, troca esse Pokémon com um dos seus Pokémons do banco. Ou seja, ele pode bater o GX, manda um outro no próximo turno, ele bate o First Impressions, fica fazendo os roleis e tudo mais. Apanha pra fogo, 3 de custo de recuo, não sei. O Gole Sopode parece forte, mas parece que tem tanto GX de Grama já e eles estão fazendo um trabalho tão bom, que eu não sei se o Gole Sopode vai ver jogo assim não. E ele é um Pokémon muito massa, viu? Eu queria que veja esse jogo, porque ele é meio que uma barata samurai, assim, né, velho? Ele é uma barata aquática. É muito louco o Gole Sopode. Qual spoiler que você gostou mais desse vídeo? Qual foi a novidade que você curtiu mais? Não esquece de colocar no comentário. Vamos discutir sobre isso aí. Espero que todos vocês tenham gostado. Se você ainda não deixou o like, já deixa o like nesse vídeo. Se você é novato, não esquece de se inscrever no canal. A gente trabalha com muita coisa sobre Pokémon e com Pokémon TCG também. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Brofistos Brothers pra encerrar. Tamo junto, galera. Valeu demais. Woo! You're acting all tough, you think you're all that, you're acting all tough, you think you're all that, you're acting all tough, you think you're all that, you're gonna be loveless, sooner or later. Tchau, tchau, tchau.